Se eu vou obrigar a vacinação contra o Covid, eu vou na resposta dele. Olha só, espera só um pouquinho pessoal, aproveitar aqui, a sua onda é bastante séria, vamos tomar conhecimento, já que estão gravando aí. O Programa Nacional da Vacinação, incluído as vacinas obrigatórias, é de 75. A lei atual incluiu a questão de pandemias lá, mas a lei é bem clara, e quem define isso é o Ministério da Saúde. O meu Ministério da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí, que está se intitulando o médico do Brasil. Dizendo que ela será obrigatória, repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições de, depois de aprovada pela Ministério da Saúde, com comprovação científica, e assim mesmo, ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil, de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatória. Vacina feita nas coxas, presidente, quem é que vai tomar a desgraça dessa? Tem que ter comprovação científica, é o país que está oferecendo essa vacina, tem que primeiro vacinar em massa os seus, depois oferecer para outros países. Assim, muita coisa é até na área militar. Você só consegue vender um produto bélico para outro país, de você usar o seu território, de forma comprovada, aquilo mostrar a sua eficácia.